O Atem tem dois canais de sobreposição ou overlay chamados de DSK, Downstream Key. Para inserir um gráfico com texto, precisamos estar com arte pronta dentro do computador e importar para o nosso projeto. Através do software, vamos trocar para a área de mídia e buscar as artes. Acesse a pasta onde estão os arquivos, clique e arraste para uma das posições dentro do mídia. Agora escolha a arte e carregue para os media players. Volte para a área do switcher e vamos configurar os Downstream Keys para que cada um esteja recebendo os arquivos dos media players em Fill Search. Agora na tela do software, temos as opções de On Air, que insere a arte instantaneamente, ou Auto, que faz um efeito de dissolve para inserir ou remover a arte. Através da mesa, podemos utilizar os botões DSK Cut ou DSK Auto. Eu sou o Fábio Angeline da Pinnacle Broadcast e estou nos estúdios Apple preparando mais vídeos para vocês. Fiquem ligados! Fiquem ligados! Fiquem ligados! Fiquem ligados! Fiquem ligados!